Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Abel Batista, eu começaria por dizer que partilhamos o registro da importância do setor agrícola e do setor primário em geral na economia nacional, e portanto este é um aspecto que julgo que devemos repetir nesta Assembleia, e devo também dizer-lhe que o Governo contará com o PS para apoiar em todas as negociações junto da Comissão Europeia, no sentido de salvaguardar os interesses da agricultura portuguesa e dos agricultores portugueses. Vimos com muito bons olhos a proposta apresentada esta segunda-feira em Conselho Europeu relativamente à questão do leite. Mas permita-me também, com a mesma sinceridade, dizer-lhe que, lamentavelmente, também aqui, aquilo que os senhores há um ano viam como catástrofe, agora parece que é tudo um paraíso. Isto é, parece que tudo mudou num ano. Ora, Sr. Deputado, eu creio que esse discurso é aquele discurso que não serve o país. Isto é, a ideia de que não há uma continuidade em Portugal é uma ideia que não serve o país, e eu espero que o Governo, que o CDS, corrija o tiro nessa matéria. Porque, Sr. Deputado, dar a ideia de que as exportações do azeite ou do vinho melhoraram por obra e graça do trabalho da Sra. Ministra da Agricultura e deste Governo é um despropósito, Sr. Deputado. É um despropósito, já que, como se sabe, esse foi um trabalho feito ao longo dos últimos dez anos de novas plantações, de novas organizações, e, portanto, isso é um contributo que, naturalmente, foi um contributo positivo. E já agora também dizer-lhe que dar a ideia de que houve um aumento da cultura do milho por obra e graça desta governação, quando, como sabemos, isso fez essencialmente no Alqueva, obra que este Governo começou por contestar e, só mais tarde, veio a reconhecer como importante, é também, do nosso ponto de vista, um despropósito. Mas há uma outra questão que eu julgo que ainda me parece mais importante aqui salvaguardar. Mas, Sr. Deputado, é verdade, há coisas que correm bem, mas, na realidade, o que é verdade é que continuamos a ter uma agricultura, uma pequena agricultura em Portugal, que passa mal, agricultores que continuam a ter extremas dificuldades, e não é de agora, não é de agora, é de sempre. Continuamos a ter adegas cooperativas em Portugal que passam por momentos muito complicados. nós temos hoje uma realidade distinta de pequenos empresários que não têm capacidade de financiamento, mesmo quando têm mercados lá fora. Sr. Deputado, eu tive a oportunidade de ir ao Douro este fim de semana e contactar com vários operadores que têm mercados, mercados de exportação, mas não têm financiamento para as suas empresas e, por isso mesmo, estão a passar momentos de grande dificuldade. E é para isso, é isso, e eu espero, Sr. Deputado, e é a pergunta que lhe deixo, é para isso que, naturalmente, nós esperamos que o Governo tenha soluções. Eu espero que o Sr. Deputado possa partilhar desta nossa ideia.